F-250 Vênus Trunk, o verdadeiro significado de qualidade e pressão sonora. F-250 Vênus Trunk, o verdadeiro significado de qualidade e pressão sonora. F-250 Vênus Trunk, o verdadeiro significado de qualidade e pressão sonora. F-250 Vênus Trunk, a truca dona do Brasil. F-250 Vênus Trunk, o verdadeiro significado de qualidade e pressão sonora. F-250 Vênus Trunk, o verdadeiro significado de qualidade e pressão sonora. F-250 Vênus Trunk, o verdadeiro significado de qualidade e pressão sonora. F-250 Vênus Trunk, o verdadeiro significado de qualidade e pressão sonora. F-250 Vênus Trunk, o verdadeiro significado de qualidade e pressão sonora. F-250 Vênus Trunk, o verdadeiro significado de qualidade e pressão sonora.